salve salve galerinha do canal meu game favorito sejam bem-vindos a mais um vídeo galera mais um episódio de double guys no canal mano chega no like e se inscreve e vamos que vamos galerinha lembrando que tem vídeo todo dia mano e aí e aí e aí a mãe da levar pancada ali e aí 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 a pá eu cheguei bem classificado mano Bora para o segundo round Onde é que vai cair? Jungle Road Eu tenho que ficar ligado Eu não sou oponente Não Nossa carinha vai pulando Que eles são bravos Eu não sou bravo Eu não sou bravo Mas eu tenho as mães aqui Chegar entre os oito Mas chega O cara me deu uma asteria No final ali Mas já tinha passado Suave Esse aqui Quase não cai nele O que é que tem que fazer aqui Galerinha Eu nem sei Esse mapa Oh Dando bugada Dando acrachada Aqui só para me perder E aí Em E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oxi, como é que eu caí ali, mano? Ah, mas eu não entendi mais ou menos nesse mapa aqui, galera. Da vez ela tá ficando mais difícil, ó. Hum, legal. Os caras são bons, hein? Cara, calo, 99, legal, galera. É uma rodada grátis aqui, velho, que não vai levar, hein? Gemas. Ou, quase que eu pegava um raro, hein? Galerinha, se você curtiu, deixa o likezão, se inscreve, compartilha e é nóis. Fui!